Meu nome é Henrique Corsini, sou militante do Partido da Causa Operária. Estou gravando esse vídeo para prestar solidariedade aos companheiros João Jorge e Francisco Vaz, que estão sendo perseguidos pelos diretistas do Congresso, os bolsonaristas, por terem declarado apoio ao Hamas em manifestações. E também gostei de prestar solidariedade aos companheiros João Jorge e Francisco Vaz, que recebeu ameaças de morte pelo mesmo fato, com o companheiro ministro Rio. A primeira coisa a dizer é que, para o Brasil, e para a ONU, que não serve de muita coisa, mas já serve de parâmetro, o Hamas não é uma organização terrorista, é um partido político palestino, e a tentativa do pessoal é de calar quem defende a resistência palestina, que compõe não só o Hamas, mas outros três grupos. Na Jada Islâmica, a PFLP, a DFLP. Queria terminar dizendo que não é terrorista quem pega armas para defender o seu povo contra o imperialismo, mas quem bombardeia a zona civil e mata milhares de crianças. É isso. Então, prestem queixa contra si mesmos por apoiarem o Estado de Israel. Obrigado.